E aí galera, hoje eu estou aqui para convidar vocês para o Fórum Mundial de Direitos Humanos que vai estar acontecendo em Brasília do dia 10 ao dia 13 de dezembro. Não perca a oportunidade de discutir as questões junto às autoridades que podem mudar o cenário de direitos humanos na nossa sociedade. Muito obrigado, valeu gente! Legenda Adriana Zanotto